Oi gente, eu já tô aqui com novas cores do Flush da Paisagem e eu queria testar com vocês E essas três cores foi uma promoção que eles fizeram e tava rolando no TikTok um dupe do Toasted Ted da Rode Que são essas três cores, então eles fizeram uma promoção que comprando as três cores, acho que tinha 20% de desconto E como eram três cores que eu não tinha, eu resolvi comprar, não pra comparar com o da Rode, até porque eu não tenho Mas porque aí eu já tenho mais outras três cores novas e eu gostei muito da fórmula desse produto Então as cores que eu tenho aqui, a Juniper, eu vou fazer swatch pra vocês, tá? A Mary Gold, que é uma das mais famosas da marca, e a Aster Essa Juniper, ela é tipo uma cor de contorno, porque eles lançaram, se não me engano, a Ruta, que é uma cor mais escura também E lançaram essa Juniper, que é a cor mais escura de todas que eles têm Então eu vou usar ela como um contorno mesmo, pra ver se vai funcionar Um contorno, meio bronzer, o legal é que são três cores diferentes e diferentes das que eu tenho aqui Então aqui é a Juniper, a Mary Gold e a Aster E eu achei levemente diferente a textura de cada cor, tá? Eu não achei que elas têm exatamente a mesma fórmula Então aqui é a Poppy, aqui é aquela Herlum, a Aster, Mary Gold e Juniper Essas duas aqui são as minhas favoritas, porque são as que eu já tenho, né? Mas eu tô louca pra testar essas três E a Mary Gold, ela tem uma textura um pouquinho mais pegajosa do que a Herlum, por exemplo Então eu achei que as cores, elas não têm exatamente a mesma textura, sabe? A pigmentação tá aqui, gente, não tem nem o que falar Mas a textura eu achei um pouquinho diferente Bom, então eu vou começar com a Juniper, pra fazer um leve contorno E eu vou primeiro colocar na minha mão E eu acho que eu vou estalhar no pincel, na minha mão, pra não ter perigo de manchar E eu vou usar esse pincel da Avon Que, gente, eu gostei muito dele Apesar dele ser bem macio Eu gostei bastante pra aplicar produto cremoso Então eu vou fazer assim, ó Tá vendo que ela é meio marronzinha? E aí eu vou bem aos pouquinhos Nossa, é uma cor bem bonita, viu? Eu achei que ela seria muito mais fria Realmente pra um contorno Mas eu acho que dá pra fazer um efeito bronzeado com ela Olha que linda E eu não sei se vocês conseguem ver muita diferença aí Mas eu tô fazendo um teste de uma cor de base desse lado e outra desse Então talvez possa ficar um pouquinho diferente, tá? Gente, eu amei muito esse pincel Achei ele tão prático E o que eu vou fazer? Como ela tem esse tom um pouquinho mais marrom Eu vou pegar esse pincel Esse daqui é o 203 da Avon Que ele é mais fofinho E vou espalhar no meu côncavo Só pra fazer uma base antes da gente aplicar As outras cores Porque no outro vídeo Se eu não me engano Eu não tinha aplicado nos olhos Mas foi uma coisa que eu gostei muito de fazer Pra fazer uma maquiagem monocromática E aí eu vou fazer igual no outro vídeo De um lado eu vou aplicar uma cor E do outro eu vou aplicar outra Só esse Juniper Que como ele tem um tom mais bronzeado Deu pra aplicar dos dois lados Só pra vocês verem Sabe pra dar uma marcadinha no rosto Admito que assim Eu comprei o trio Porque a promoção era comprando o trio E eu achei que essa cor Eu não ia gostar muito Mas gente, ficou muito bonita aqui É que desse lado Eu acho que eu apliquei pouca quantidade de produto Então não dá pra ver muito Eu vou aplicar um pouquinho mais Porque olha isso Que lindo que ficou Essa cor realmente Era uma cor que eu não tava ligando muito Acho que seria a última que eu ia comprar Mas nossa, eu amei E essas minhas manchinhas Também atrapalham um pouco Quando eu vou aplicar bronzer Porque parece que tá manchado Tá vendo? Mas enfim A gente vai focar desse lado Porque a cor eu gostei muito E nos olhos também Tá vendo que deu só uma profundidade Mas o que eu posso falar pra vocês Desse produto na região dos olhos É que eu tenho usado o Hair Loon Eu já usei o Pop também Só que a minha pálpebra Ela é muito oleosa Então acaba que ele não fica Completamente sequinho Sabe? Então pode dar uma leve vincada Dar uma marcadinha Mas aí é só dar uma Um toquinho com o dedo Porque não é pra você usar Como se fosse uma sombra completa Eu já vi Cadê o meu lápis? Eu já vi a Júlia Usando o lápis de boca Nos olhos como uma sombra Porque ele é um pouquinho mais sequinho Eu não uso Porque eu não quero gastar Com o meu lápis ainda Mas dá pra você usar também Tá? O Flush Ele tem essa textura Um pouquinho mais pegajosa Apesar dele ficar Um pouquinho mate Na bochecha Mas nos meus olhos Ele acaba ficando Um pouquinho mais Grudentinho mesmo Porque meu olho Ele não seca De jeito nenhum Eu posso aplicar pó E ele vai continuar Oleoso ao longo do dia Nesse lado Eu vou aplicar o Mary Gold Que ele é um pouquinho mais escuro Como eu falei Ele tem uma textura Um pouquinho diferente Das outras Eu achei ele um pouquinho Mais pegajoso E essa daqui Junto com a Eliette É uma das cores Mais famosas Da marca Que sempre Está esgotada Nossa Ela é mais acesa Do que eu achei que seria No swatch Ela parecia Bem mais marrom Assim Mais um telha É um tom Bem bonito Só que ele é menos marrom Do que eu achei que ele seria Ainda assim Ele não é tão aceso Quanto o pop Que o pop Ele fica realmente vermelhinho E agora eu vou aplicar O Aster Aqui Ele é um tom Bem mais frio Tem que tomar cuidado Com esses flushes Gente Eles são bem pigmentados Eu gostei mais do Aster Do que da Mary Gold Viu Eu achei que ele ficou Mais bonito Na minha pele Selei só um pouco O meu centro do rosto Porque ele estava Muito, muito brilhoso Vou aplicar agora O Aster Desse lado Nos meus olhos E o Mary Gold Desse lado Nos olhos Eu acho que as cores Ficam até bem parecidas Mas eu ainda Gosto mais Do lado do Aster Acho que fica um pouquinho Mais suave Sabe E agora Vou testar Nos meus lábios Quando eu mostrei No meu outro vídeo Eu prefiro aplicar E esfumar com zeta Do que passar A filha inteira O gosto Eu achei que o Aster Ficou muito mais bonito Eu acho que Da forma que eu tenho gostado Agora Que é um pouquinho mais suave Não tão intenso Eu acho que o Aster Ficou mais bonito Mas nos lábios O Mary Gold Eu acho que Me ganhou Porque o Aster Eu acho muito Muito apagado Assim Ficou muito frio Nos meus lábios Eu vou fazer a mistura Dos três Que apesar De eu não ter O Toaster Ted Eu quero ver Que cor Que é essa Que tá Raipado No Tik Tok Todo mundo Tá usando A única coisa É que Eu não vou saber Comparar Pra ver se Tá o mesmo tom E eu não sei Exatamente Quanto colocar De cada um Se tem uma quantidade Ou então É só Assim Então Vamos lá Eu coloquei os três E vou misturar Aqui É uma cor bonita Mas Não sei Eu ia comprar O Toaster Ted Mas ele tava esgotado Quando eu pedi E assim Ainda bem Porque se eu quiser A cor Eu consigo fazer a mistura Porque todo mundo Tá falando Que é realmente igual Só que é uma cor Que eu não tenho usado muito Então Realmente ia ficar Meio parado Sabe E agora né Eu tenho três cores Diferentes Principalmente o Aster Que eu amei muito Eu achei que é um rosa Que combina comigo Porque como eu já falei Pra vocês né E eu falo várias vezes Eu não gosto de rosa Mas esse tom Eu achei que ele ficou Muito suave Muito bonito E o Aster na boca E o Mary Gold Na boca Então Ó Eu não gosto muito De vermelho Nesse tom de telha Nos olhos Eu prefiro um vermelho Um pouquinho mais aberto Igual o Poppy Ou o Hair Room Que tem sido o meu favorito Ou então assim Bem suave Como o Aster Mas assim O Juniper Aqui Eu achei que ficou lindo Ainda mais com o Aster Junto Olha isso A combinação deles Eu acho que deu muito certo Mas é isso gente Eu só queria fazer esse vídeo Mostrando as novas três cores Eu espero muito que vocês tenham gostado Se gostaram me deixem joinha Se inscrevam no canal E a gente se vê no próximo Um beijo Tchau E aí